Salve família, fala Fiel, estou aqui nos estúdios da Rádio Tropical, participei do Arena Tropical com meu amigo Sgriles e eu perguntei pra ele qual será o futuro do Corinthians, diz aí Sgriles, qual será? Fala Vini, público, galera aí do jornalismo corintiano, aquele abraço é, vai Corinthians, vai Corinthians, a audação aqui é uma homenagem ao Sócrates 10 anos sem o nosso camisa de número 8. Bom, sobre a pergunta sobre o futuro do Corinthians, eu sou, eu fico muito preocupado com relação ao Silvinho, nada contra, ele tem uma história muito linda no Corinthians como jogador, foi revelado no Terrão, mas como treinador ele tá com um time muito bom, mas ele não sabe fazer o time jogar na verdade, não tem um esquema tático definido, ele não sabe se coloca o Renato Augusto de falso 9, se ele coloca de volante, se ele coloca o Roger Guedes de centroavante, lado esquerdo, se centraliza ali o Gabriel Pereira, ele não tem um esquema definido e fora de casa o time é um desastre, olha o jogo contra o Juventude que o time não deu um chute no gol. O Corinthians precisa de um treinador, mas um treinador de pulso firme e precisa fazer contratações pontuais, um zagueiro, um lateral esquerdo e pelo menos mais um centroavante. Grande galera aí, todo mundo vai no canal Jornalismo Corintiano, tamo junto meu brother, valeu Vini, valeu público, galera vai Corinthians! A gente tem um bando de louco, louco forte Corinthians!